Final de ano chegou e você já sabe a promoção especial aqui em Sandro Baterias, a Bateria Crao, uma novidade para você com preço especial e atenção, e atenção você que está nos acompanhando agora, bateria com preço especial aqui em Sandro Baterias, bateria para moto também tem promoção especial para você também, bateria para moto e para trocar o óleo do seu carro, para trocar também o amortecedor do seu carro, você já sabe também aqui ó, é aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, em Sandro Baterias, a gente fica sempre com a promoção nesse final de ano, é assim, a gente vai ter uma grande promoção em baterias automotivas e bateria para moto com preço de fábrica, preço jamais visto aqui em nossa região, e na troca de óleo como é o praxe das nossas empresas, é o óleo automotivo a partir de R$ 50,00 com filtro e amortecedor a partir de R$ 80,00. Dia 6, Sandro Baterias completando mais uma primavera, uma empresa que tem raízes em Cajazeiras, mas que já se expandiu para todo o estado. É isso mesmo, a gente está completando agora, dia 6 de dezembro, 25 anos de bons serviços prestados aqui em Cajazeiras e em toda a região, e em João Pessoa e no estado todo com a distribuição de baterias Crawl para todo o estado. Trocar o óleo aqui em Sandro Baterias tem preço especial, R$ 50,00 com filtro, vem para Sandro Baterias, você já sabe, preço especial nesse final de ano, em Sandro Baterias. Olha o óleo, é bom, vem para cá.